Minha alma engrandece ao meu Salvador e para mim atentou Meu Espírito sente o grande amo de Deus que me perdoou Redimina por seu grande favor minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso o Redentor pagou os pecados meus Sorte em teus remidos me concedeu Jesus o meu Salvador Deu-me a liberdade para servir a Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração com seu eterno poder E as trevas do mal também disse por agora eu posso ver Pela luz da palavra sinto o Senhor que com amor me conduz Forças receberei virtude e saber e fé no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus Oh que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar no céu Amém 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 Legenda Adriana Zanotto